Música Fala galera, beleza? E eu com vocês? Aqui é a Kaisy e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caciuits E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E eu dessa vez trago pra vocês uma incrível construção de um iPhone que é sensível ao toque aqui para o MCP 1.0.6 Como vocês podem ver, ele é gigantesco e ele funciona com toque galera, eu vou estar mostrando pra vocês, ok? Se eu não me engano, é a primeira construção do tipo aqui para o Minecraft Pocket Edition Então se você já curtiu, peço muito o seu apoio, deixe naquele like, seu maroto E se você ainda não for inscrito, se inscreva pra estar recebendo os próximos vídeos E aqui abaixo desse vídeo, vai ter um sininho, marque ele pra você receber notificação assim que tiver vídeo novo no canal E o link para o download desse mapa vai estar aqui na descrição, junto com os créditos do criador E assim que você instalar ele, você vai estar nascendo nesse local bem aqui galera E pra você estar ativando o iPhone é muito fácil, é ao toque, você tem que chegar perto aqui das opções galera Por exemplo, pra ligar ele a gente vai ter que chegar aqui perto do botão que liga, tá? Do menu aqui ó, olha só, chega aqui perto e olha a mágica galera Ligou o nosso iPhone, mano, isso é muito incrível mesmo Ali tem o ícone do Google, tem o ícone do YouTube, Facebook, tem até do Minecraft Bom, vou ativar aqui primeiro o do MCP, tá? Vou chegar aqui pertinho, olha só, sensível ao toque, vou afastar e vai abrir aí o Minecraft Pocket Edition Olha isso galera, como o celular tem que ficar deitado, meio que fica um pouco estranho pra gente Mas tá aí funcionando, tá? E pra voltar de novo ao menu, é só vir aqui ó, no botãozinho do menu do iPhone Deixa eu descer aqui, bem rapidinho pra vocês verem Beleza? Cheguei aqui perto, subi e olha a mágica Mano, isso é muito fera mesmo Bom, deixa eu ativar aqui pra vocês verem agora o aplicativo do YouTube Galera, vamos chegar aqui perto, olha só, encostei, mudou Olha isso galera, que da hora, sério, parece que tá carregando realmente o aplicativo Olha só, tem um videozinho e tudo mais Ó, aqui tem um vídeo do Minecraft, ali em cima também tem outro vídeo, tá? Vamos então aqui voltar de novo pro menu Mostrar pra vocês aqui a tela do Google também, da pesquisa Olha só, voltamos aqui e de novo voltou aí para o menu inicial do iPhone, galera Vamos vir aqui ó, encostar no Google, beleza? E vai abrir aí a tela de pesquisa, olha só que incrível isso, sério Deve ter dado muito trabalho e tudo isso foi feito com blocos de comando, galera Sem adição de addon e nem mod, tá? Tudo funcionando aqui com os próprios recursos do Minecraft Pocket Edition O que é mais incrível Vamos lá, deixamos aqui pra vocês o último aplicativo chegar aqui Beleza? Agora a gente sobe, voltou aqui pro menu inicial E agora eu vou estar mostrando pra vocês aqui o aplicativo do Facebook Vamos lá, galera Olha só, sensível ao toque Você toca e a tela simplesmente muda e abre aí o Facebook, galera Ih, parece que tá sem internet E o status ou o status tá triste da pessoa, não sei muito bem Mas enfim, galera, basicamente essa daqui é a criação do iPhone para o MCPE É a primeira criação do tipo aqui para o Minecraft Pocket Edition, tá? Depois que lançou aí os blocos de comando Então é algo muito incrível mesmo E abre aí um leque de opções pra tá criando novos mapas deste estilo aqui para o MCPE, galera Ali do lado direito tá todos os blocos de comando Tem umas listras de cores que provavelmente que escolhe, tá? Pra tá vindo aqui pra tela do iPhone E do lado esquerdo também tem alguns blocos de comando, galera Espero que vocês tenham gostado desse novo tipo de criação aqui para o MCPE Se gostaram, já sabe, deixa aqui o like, seu maroto Compartilha e comenta porque é muito importante E caso você ainda não ser inscrito no canal Se inscreva para estar recebendo os próximos vídeos Pois temos vídeos novos todos os dias Então se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades E aqui na descrição do vídeo Você vai estar encontrando também o aplicativo do canal Baixe e instale em seu dispositivo Para estar recebendo os vídeos assim que sair No mais é isso Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui!